Tem ali pessoal, Filodreza na Terele, deixa eu ver se eu ligar aqui o brilho, se ela não correr comigo, olha ela ali ó, corre campo, ela passando aqui, não vou pegar ela não pessoal, até porque eu já peguei essa serpente várias vezes, onde ela vai passando aí ó, lindona, ela vai correr quando eu chegar. Pode ir minha filha, vim correndo lá de baixo pra ver o que era, que o cancão tava doido, alertando sobre alguma criatura, corre campo, onde ela vai ali ó, tá indo, pode ir minha filha.